Oiê, bom dia! Começando este vlog de cara lavada. De manhã cedinho estou com esses dois meninos aqui pra dar café da manhã. O Lívia, por alguma razão, ainda está dormindo. Então vamos começar esse vlog tomando cafezinho da manhã. Pão de queijo não vai dar, meu filho, porque a gente comeu ontem, tá bom? Tem abacate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O Nonô também tá papando, você viu? Tá papando o ovinho. Que lindo. Olha o prato da Marília com abacate, morango e ovo. Marília com abacate. Pronto pro meu dia, eu vou lá fazer minha unha hoje, que eu vou ter a minha manhinha de madame. Não, uma vez por semana eu faço minha unha e eu estou atrasadíssima. Vou lá. Fiz minha unha, olha só, resolvi fazer uma francesinha, gente. Bem clássica hoje, ó, vocês estão vendo? Bem clássica, na mão e no pé. Gostei demais. Eu amo usar francesinha, eu amo unha clarinha, acho chique, acho higiênico. Gosto muito, ó. Toda vez que eu faço, eu falo, nossa, eu tenho que fazer mais vezes, porque eu gosto. E foi gostoso, é tão bom, né, poder cuidar. E aí troquei de roupa, vou sair de casa. Tava de short, aí falei, ai não, vou trocar de roupa. Tô com o meu closet todo bagunçado. Ai, gente, a barriga tá aqui, né, mas vocês entendem, né, gente. Se a mãe dos três aqui tá tentando. Essa saia, gente, estou obcecada com ela. É uma saia... Eu amo estampa de animal print. É muito milênio, né, você usar a estampa de animal print. E eu gosto dessa saia, eu coloquei com essa blusinha, aí eu fiz um nozinho assim, ó. Na verdade, dá um truque pra vocês. Pega um elastiquinho, ó, peraí. Aqui, ó, pega um elastiquinho transparente, só coloca. E aí faz como se fosse dar um nozinho, mas não dá, ó, não passa, tá vendo? Ai, não sei se vocês estão conseguindo entender o que que eu tô fazendo, o que que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar, peraí. Ó, colocou o elastiquinho aqui dentro, tá? Aí, quando você vai virar pra poder fazer o nozinho, você só deixa ele preso aqui, ó. Tá vendo? Fica a dica. E a pessoa tá com o quê? Com cinta por baixo, né, gente? Pra tentar coter a barriga. Olha só. Tô tentando, gente, essa minha barriga aqui não some por nada. Eu tô fazendo exercício, emagreci. Não sei mais o que fazer, gente, pra esse negócio empolver. Mas assim, não tá... É porque eu que tô reparando, né, tipo, tá normal. Ah, eu sou uma pessoa normal, né, gente? Eu pari três crianças, eu já tô ótima, eu sei. Mas é porque a gente quer estar sempre melhor. E aí, agora... Acabei de sair da minha consulta com a Nutri. E na minha consulta com ela, eu tava falando, né... E se eu emagrecer mais uns dois quilos? Eu falei, será que a minha pochete some? Porque eu tô com o nível de gordura, a porcentagem de gordura tá alta, sabe? A minha porcentagem de gordura. Então, provavelmente, é isso que tá deixando a minha pochete aqui. Que ela não some. Porque a minha porcentagem de gordura tá alta, apesar de eu estar magra, apesar de eu ter emagrecido bastante. Eu ainda estou com uma porcentagem de gordura alta. E aí, eu preciso... Preciso não, né? Eu quero, falei pra ela, que eu queria tentar perder mais dois quilos pra ver se é isso que vai resolver. Se o meu percentual de gordura vai abaixar e a minha pochete vai sumir. Se não resolver... Aí, gente... Aí não tem problema se eu engordar essas duas quilos de volta. Mas eu acho que eu vou me esforçar esse mês pra ver se eu emagreço. Eu também não quero ficar muito magra. Porque o meu problema de ficar muito magra, de perder muito peso, é que o meu rosto seca. É impressionante. Tipo, a primeira coisa que eu perco peso, que todo mundo repara que eu perdi peso, é o meu rosto. Meu rosto é a primeira coisa que seca. E eu não quero ficar aquela cara de doente, entendeu? Esse é o meu problema de perder peso. E que o meu rosto seca muito. E eu também não quero ficar, assim, muito magra. Eu não acho que eu tenho necessidade de ficar magra. A única coisa que tá me incomodando é a minha barriga. Eu acho que eu tô ótima. Mas eu acho que eu vou tentar ter um déficit calórico. Continuar com o déficit calórico. Porque esse é o terceiro mês que eu tô fazendo acompanhamento com a Nutri. E, inclusive, ela é ótima. Se vocês precisarem de uma nutricionista, eu recomendo muito ela. Acabei de sair da consulta com ela. Ela chama Suelen Castro. Vocês encontram o arroba Suelen Castro no Instagram. Se vocês chegarem por ela, fala que fui eu que indiquei. Pra ela saber. Porque ela é ótima. E aí, a gente tava conversando. Porque ela queria aumentar as minhas calorias do dia. Porque, como eu já atingi o meu peso de emagrecimento, que eu queria. Que eu queria perder 5 quilos, eu perdi. Então, pra eu não continuar perdendo peso, ela queria aumentar agora, né? A quantidade de proteína, aumentar algumas coisas. Pra eu poder ganhar mais massa magra. Só que eu falei pra ela, eu queria ainda tentar perder mais um pouquinho. Pra ver se resolve, sabe? Porque é uma coisa que tá realmente, assim, me incomodando. Ai, cada um com as suas, né, gente? Cada um tem os seus problemas. Esse aí é uma questão pra mim. E não é o fim do mundo. Não é mesmo. Tipo, eu tô me sentindo ótimo, tô me sentindo bem. Eu visto a roupa, eu me sinto bem. É só porque eu queria resolver isso, sabe? É uma coisa que eu queria muito. E aí, eu vou tentar, então, assim, tentar emagrecer mais um pouquinho. Pra ver se eu... Se faz diferença, se não fizer diferença, eu já sei que não tem a ver com isso. Que talvez seja algum... Sei lá, algum outro problema, alguma outra questão. Oi, filho! Oi, filho, você chegou. Deixa eu ver. Você quer se ver? Aqui. Você quer se ver? Manda beijo pro pessoal. O que você achou aí? O que é isso? Pela. Uma pena. Você pegou isso na rua? Não. Hum, entendi. Então, agora eu vou sair. Porque eu já tô com o almoço das crianças já encaminhado. Botei pra descongelar no micro-ondas. A marmitinha deles é do meu curso, receita do meu curso. Isso salva a vida, gente. A minha já tá na geladeira me esperando também quando eu voltar. E aí, agora a gente vai fazer compra de mercado. Porque a gente tá precisando, tem muitos itens faltando. Tem sacola de lixo que precisa comprar. Tem papel higiênico que a gente tá no último rolo. Tipo, tem várias coisas assim. Fralda, que a Olivia está literalmente usando a última fralda. Tem várias coisas bem urgentes que a gente precisa comprar. Então, o link a gente vai sair e vai tentar fazer essas compras de mercado. Agora eu vou levar vocês comigo. Chegamos no tacadão. Já estamos fazendo nossas compras. Vou pegar o guardanapo. Estamos precisando. R$4,99. Aí, aqui o meu carrinho já tá cheio de coisa. Peguei fralda pra Olivia. Vou experimentar essa aqui. Essa azul aqui, acho que eu nunca usei. Peguei papel higiênico. Peguei absorvente. Peguei lava-louças. Peguei arroz. Esse mata-mosquito aqui, tem que ver se é bom, gente. Vou experimentar. Lá em casa, mesmo com tela, ainda tá entrando mosquito, sabe? Então, vou tentar. Aí, peguei uma escova de dente também. Uma coisa... A gente tá aqui no tacadão, né? A coisa que a gente tá olhando aqui... Lincoln já está. Já peguei o segundo carrinho, porque o carrinho já tá cheio. A gente resolveu pegar dois papéis higiênicos pra ninguém passar perrengue. A gente vai levar duas cestas básicas. A gente presentear. D2. Recepção. Tô aqui olhando azeite. Vou levar esse aqui pra experimentar. É o mais barato dos Extras Virgens. Tirando esse aqui, mas esse aqui eu não curti muito. Porque eu não consegui nem ver qual que é o nível de oxidez dele. Esse aqui, R$21,95. Por 500ml. Vou levar pra experimentar. Vamos ver. E eu quero pegar um outro que não seja Extras Virgens também. Pra poder cozinhar sem ser o Extras Virgens. Tipo esse normal aqui. R$18,59. Quem sabe esse aqui, então? Vamos ver. Azeite de oliva refinada e azeite de oliva virgem. Vamos ver. Extras Virgens. Esse vermelhinho que eu peço, eu pego geralmente o da Andorinha ou o da Galo. Os dois eu gosto. Quanto que tá esse? R$20,80. O da Galo, R$20,90. Tá. R$20,99. R$10 centavos. Vou pegar esse aqui. R$10 centavos o mais barato. É, olha aqui. R$13,49. Eu paguei R$13 e pouco também no mercadinho local esses dias da Mostarda. Então aqui não tá muito diferente não. Mas o ketchup eu gosto de comprar o grandão aqui. Vamos ver se eles têm hoje. O da Heinz. Que é geralmente o que eu compro. Tem só esse aqui. Geralmente eles têm um bem grandão. Que eu gosto mais. Que o custo-benefício é bom. Mas hoje tá assim. A gente tá aqui fazendo a comparação da maionese pra ver se vale a pena levar duas dessa. De meio... 500ml cada uma. Ou uma de R$657. Mas no fim das contas essa aqui tá saindo mais barata o valor unitário. Então vamos levar uma dessa. Ah, eu peguei esse ketchup aqui, ó. Pra experimentar. Uma amiga minha me recomendou. Vocês já provaram desse com picles? Peguei pra provar. Não sei. Eu amo vênish. Me patrocinem, gente. Eu amo vocês. Vocês resolvem a minha vida. Adoro usar vênish nas coisas. Super ajuda. Eu tenho bastante toalha branca e lençol branco. Essas coisas ajudam. Então tem esse de brancos e tem um pra roupa colorida. Eu vou levar o de brancos hoje. Olhando aqui os palmitos. Acho que eu vou levar esse aqui. Que é bom. Esse aqui eu gostei. Comprei esses dias. Eu gostei. Aí eu comprei esse aqui e não gostei. O imperador... Eu não acho o preço. Não sei quanto que tá. Vou ter que conferir na maquininha quanto que tá. Mas eu gosto de comprar lá no Sam's Club. É mais caro. Mas o palmito de lá é muito bom. É muito bom. Ah, tem um picado também. Eu acho que vou levar um picado também. Pra experimentar. E aí peguei mais umas outras coisinhas. Peguei um amaciante. Peguei um leite de coco. Nunca comprei dessa marca. Sempre compro aquele vermelhinho. Que eu esqueci o nome. Aí comprei um grandão. E um que é pra ser o mesmo da garrafinha na caixinha. Vamos experimentar. E aí achei o ketchup que eu tava querendo. Vou levar também. Olha como subiu o preço, né? Do creme de leite de lata. 9,40. Gente, tá muito caro. Tem umas receitas que eu gosto de fazer. Que eu gosto de usar o de lata. Mas que é difícil, né? Os outros muito mais baratos. Só que os outros bem mais aditivos. Químicos e tudo mais, né? Leite condensado não vou levar. Nem o creme de leite. Vou levar um atum. Aqui é bom pra comprar atum. Porque eu tô preocupada com o preço dessa conta. Sólido em óleo. Foi o que a minha Nutri recomendou. Daí você escorre o óleo e lava ele. Ela falou que é melhor do que o em água. 7,99. Vou levar esse. Olha a pessoa que encheu o carrinho. Peguei macarrão. Peguei um monte de molho de tomate. Não é polpa, né? O que chama polpa, né? Mas é o tomate pelado em cubos. E peguei o normal. Peguei açaí. Peguei um monte de polpa congelada. Frango, salada, parmesão. Gente, eu tô preocupada com essa conta. Aqui tem mais saladinhas. Manteiga. Peguei, tava na promoção por nove e pouco. Peguei pra estocar dessa. Peguei creme de ricota desse aqui que eu gosto. E peguei mussarela de búfala. Meu Deus! Tô com medo. Ah, peguei açúcar mascavo aqui também, ó. Chegamos em casa. Já falo pra vocês as compras. Mas vamos almoçar. Tinha aqui, ó, um fricassêzinho de frango. Só esquentei no micro-ondas. Com arrozinho e abobrinha assada. Ai, gente, eu tô com uma fome. Querendo comer os rebocos da parede. Tanta fome. Muita fome. Vamos comer. Porque a gente gastou tanto tempo no mercado. Sabe aquela ida que você vai no mercado que você quer? Você tá sem criança. E aí você vai passando corredor por corredor, assim. Olhando numa calma, assim. A gente foi indo tranquilo, sabe? Aí o que era pra ser, assim, uma meia hora. Durou, sei lá, quase duas horas no mercado, acho que foi. A gente comprou muita coisa. Mas eu comprei... Hum, que delícia. A gente comprou umas coisas pra estocar. Então, foi bom. Sabe? Foi bom. A gente comprou produto de detergente. O produto de limpeza. Eu vou mostrar pra vocês a compra. Mas a gente comprou bastante coisa pra estocar. Então, assim, a conta deu bem alta. Mas aí agora a gente vai ficar um bom tempo sem fazer compra, sabe? Porque eu comprei bastante coisa. Então, foi bom. Eu vou comer aqui e já volto. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, eu tive uma ideia muito louca agora. Muito louca que talvez vocês não achem tão louca, mas pra mim é louca. Que é sair com as crianças pra ir num restaurante hoje. A última vez que eu fiz isso, eu me arrependi profundamente. Prometi que eu não sairia nunca mais tão cedo com criança pra ir num restaurante. Porque a gente é um perrengue com três. A gente não dá tela pra eles no restaurante. Então, assim, toda criança que vai com... Tá com celular ou com tablet tá se comportando, né? No restaurante agora. Os meus não, né, gente? Porque a gente teve essa opção aí de não dar telas. E aí? Toda vez que a gente sai no mercado é uma loucura. Pra gente sair no mercado não, né? Que a gente vai no restaurante. Só que aí eu tô assistindo um seriado no Netflix chamado Chef's Table Pizza. É uma edição de pizza desse seriado Chef's Table. Que é um programa, não sei se vocês conhecem, né? Mas que ele fala quanto a história de chefes famosos ao redor do mundo e tal. E é muito massa. É muito legal. É muito bem produzido, assim. É muito legal. Eu recomendo assistir. E daí eu tô assistindo o Chef's Table, que é só sobre episódios com pizzaiolos famosos do mundo. E aí eu fico assistindo cada episódio e eu fico doida, gente, de vontade de comer pizza. Tem dias que eu tô, assim, sonhando, aguardando e comer uma pizza. E aí eu falei, vamos sair pra comer uma pizza. Eu não sair pra comer uma pizza porque, tipo, eu não aguento mais. Eu tô ficando olhando, esse negócio tá me torturando. Eu quero muito comer uma pizza. Só que aí eu... Aí a gente... Eu lembrei que tinha uma pizzaria que a gente foi uma vez, no aniversário da tia do Lincoln. Numa cidade vizinha aqui. Que era uma pizza bem estilo italiana mesmo. Com massa, com farinha que vem da Itália e fermentação lenta. E é bem estilo da Itália mesmo. E eu gostei muito porque eu gosto muito do estilo de pizza italiana. Não é todo mundo que gosta, né, do estilo de pizza italiana. Mas eu amo a pizza italiana. E aí eu achei muito parecida com a pizza que eu comi, na Itália mesmo. E aí eu falei, eu gostei muito da pizzaria. Só que a gente nunca mais foi lá. E aí eu lembrei desse lugar hoje. E daí eu falei pro Lincoln. Gente, tipo, de eu ficar assistindo esses chefes italianos fazendo pizza. Eu fico doida. Eu não tô querendo fazer, né, gente. Tô querendo ter o trabalho. Então eu falei, vamos lá, vamos lá. E aí eu lembrei desse lugar. Joguei um Google. E quando eu vi, abre seis horas da tarde. Eu falei, é esse lugar mesmo que a gente precisa. Que a gente precisa de um lugar que abre cedo pra gente ir comer. E voltar e botar as crianças pra dormir cedo. Porque as crianças dormem sete, sete e meia, né. Então assim, eles já vão dormir mais tarde do que o normal. Então é perfeito pra gente, assim. Ser um lugar que abre bem cedo. É uma das coisas que eu sinto falta do Canadá e dos Estados Unidos. É o horário de abertura dos restaurantes. Gente, eu não me conformo que o restaurante só abre sete horas da noite. Sete horas da noite, gente. Meus filhos estão na cama já. E lá, né, na América do Norte, entre cinco e seis horas é o horário de pico dos restaurantes, né. O povo janta cedo lá. Todo mundo janta cedo lá. Seis horas é o horário, assim, nossa, tipo, que tem a fila gigantesca pro restaurante, né. E fecha cedo nos restaurantes lá. E aqui é o contrário, né. Então pra quem tem criança pequena, é bem difícil de sair à noite. A menos que o seu filho tenha o hábito de dormir tarde, né. Que não é o dos meus. Então, aí quando eu vi que abria cedo, eu falei, é esse lugar mesmo que a gente vai. Então a gente vai nesse lugar e vamos ver. Eu vou levar vocês junto comigo, mas olhem por mim porque eu tô nervosa. Se vai dar certo esse negócio. Ai, difícil. A Olivia já tomou banho e ela tá tirando a soneca dela. Ela tá dormindo há mais de três horas, gente. Vocês acreditam, assim, inacreditável. Ela tá dormindo muito hoje. Eu falei, então hoje é o dia perfeito. Realmente ela vai estar bem descansada pra poder comer essa pizza. Então é isso. E eu lembrei de comentar sobre a compra do mercado que eu fiquei de falar pra vocês. Eu fiquei muito chocada porque, assim, eu sabia que a gente ia gastar bastante porque a gente ia comprar um monte de produto de limpeza, que é caro. A gente ia comprar papel higiênico, a gente ia comprar maciante, a gente ia comprar fralda. São todos os itens bem caros. E aí, no meio disso tudo, eu botei queijo, eu botei suco de uva integral, eu botei um monte de itens, leite de amêndoas, eu botei itens que são caros. Então a gente já sabia que a gente ia gastar mais. Mas eu fiquei bem chocada da hora que eu vi a compra e eu fiquei assim, hum... Sabe quando você faz cara de costume assim? Ah, deu, deu, assim, esse valor, aham, tá bom. Tipo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Só que eu entendo que, tipo, a gente comprou várias coisas pra estocar, são itens que vão durar meses. Então papel higiênico, meses agora. A gente comprou dois pacotes grandes. Fralda, eu comprei dois pacotes grandes. Comprei tomate pelado, comprei acho que oito latas, não, seis, doze latas de molho de tomate, né, tomate pelado. Enfim, eu comprei bastante coisa. Então, nossa compra deu mil e quatrocentos reais, uns quebradinhos ali, mil e quatrocentos e alguma coisinha ali que eu não lembro. Mil e quatrocentos reais, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, esse é um salário de uma pessoa, sabe? É assim, é absurdo você parar pra pensar em uma compra e gastar esse dinheiro todo. Tudo bem que eu sei que fazia bastante tempo que a gente não fazia uma compra grande, que a gente só tava comprando uma coisinha aqui, outra ali. Tinha vários produtos de higiene e pesa que eu sei que vão durar muitos meses. Por exemplo, a maciante que eu comprei, gente, me dura uns seis meses. Porque eu uso aquele concentrado, é só um pouquinho. Ele, tipo, me dura, não seis meses, mas me dura uns quatro meses. Fácil. Porque ele rende muito. Aí comprei, assim, itens assim, sabe? Saco de lixo, um monte de coisa que precisava, assim. E aí, deu esse valor e eu fiquei assim, eu sei que a gente vai demorar agora pra gastar esse dinheiro de novo, mas assim, é assustador gastar isso tudo de uma vez só, né? E eu fico chocada. E aí eu achei que os preços também subiram bem, assim. Da última vez que eu tinha ido. Tipo, o suco de uva integral que eu gosto de comprar, tava, assim, quase dois reais mais caro do que o que eu pagava, geralmente. Entre outros itens, farinha, outros itens, assim, sabe? Que eu achei que deu uma subida. Não sei se foi esse mercado, se foi alguma inflação, se foi alguma coisa. Não sei o que aconteceu ali, se é época do mês. Que tem isso também na época do mês, né? Só que, fato é que a gente gastou uma grana, assim, bem pesada no mercado, que eu não tava esperando. Que agora eu tenho economizado muito no mercado. Por causa das comidinhas, das marmitinhas, né? Que eu tenho, que eu gravei pro curso. Então, assim, gente, eu fiz comida, assim, ó, até Jesus voltar, entendeu? Eu tenho muita comida. E aí, eu tô economizando, né? Porque eu gastei esse dinheiro pra produzir essas marmitas. E daí, agora eu tô comendo essas comidas e tal. Então, a gente não tá gastando muito mais de mercado. Mas aí, a gente precisava fazer essa compra, principalmente, desses produtos de limpeza e produtos não perecíveis. E aí, foi pesado. Tô bem assustada. Mas graças a Deus, né? Que eu posso pagar, claro, né? Mas eu fico pensando em quem não pode, né? Porque, tudo bem, né? Que tem vários itens que eu comprei, que eu sei que não são os itens básicos do dia-a-dia. Mas, ainda assim, né? Se pensar, é muito dinheiro, né? Quando a gente tava no Canadá, a gente gastava bastante de mercado também. Porque lá é caro o mercado. Não é barato o mercado no Canadá. E agora, pelo que eu converso com as minhas amigas que estão lá, elas falaram que desde que eu fui embora, né? Por causa da pandemia e tal. Tipo, deu uma subida boa agora na inflação lá. Então, assim, tá bem ruim a inflação lá. Então, subiu muito o preço de tudo e tal. Todo lugar tá difícil, né? Mas, a gente fica assustado, sabe? É difícil, assim, pegar o dinheirinho suado que a gente trabalha e gastar, assim, do nada, assim, sabe? Tipo, a compra de mercado pronto. Dá um pezinho aí na consciência. Dito isso, vou fazer o quê? Ir comer pizza com a geladeira abastecida. A pessoa que resolveu ir comer pizza, mas... É isso aí, né? Oi! Estamos aqui, gente. Sobreviventes, todos. Noah e Olivia. Joshua já tá tomando um suquinho. Lincoln e eu aqui pedi uma soda italiana de maracujá. Tá bem gostosa. E aí, aqui, o cardápio pedi... A gente pediu duas pizzas. Vou mostrar pra vocês quando chegar. Uma de... Não, é... Caprese? Não é netaprese, não. É marguerita. E a outra de abobrinha. Que a gente tinha provado aqui. A de abobrinha. A gente tinha amado. Que a abobrinha com alho é bem saborosa. Quem que você conhece que vai numa pizzaria e pede uma pizza de abobrinha? Mas é porque ela é realmente muito gostosa. E a proposta desse restaurante não é aquela pizza, tipo, tradicional brasileira, assim, né? De, ai, frango catupiry, aquelas coisas todas, aquela pizza recheadora. É mais o padrão italiano mesmo, que é uma pizza mais minimalista, assim, né? Não tem tanto recheio, não tem tanta coisa por cima, assim. É mais... A pizza italiana, ela é mais sobre a massa mesmo e o molho. Essas são as coisas, são os elementos mais importantes da pizza. E o resto vem pra complementar. Então essa é, essa é meio que a ideia da pizza italiana. E a gente gosta, eu gosto pelo menos bastante. Né, Nanô? Veio dormindo no carro, né? Você já tá na hora de ir pra cama, esse horário você já tava indo pra cama. Jócia, me conta que letra você tá aprendendo hoje lá na escola. Zê. Zê? Zebra. Que mais? Zigue-zague. Zigue-zague, é verdade. É difícil essa letra? Tem mais alguma palavra que você aprendeu com essa letra? Não. Zangado. Mamãe. Isso. Eu tô aprendendo número 24. Você tá aprendendo sobre o número 24? Sim. Claro, que legal. Tcharam! Pizza. Servidos? Eu tô com... Ó, essa caramelização aqui, ó. Vão ver no fundo. Também, ó. Isso é sabor pra pizza, viu? Que delícia, ó. A de abobrinha. Hum! E a marguerita. Adoro. Eu, Lívia, você vai papar agora? Vai! Vai! O Joshua tá indo lá ver como é que o pizzaiolo faz a pizza. Ele fala que ele quer ser cozinheiro de pizza quando crescer. Quer ser pizzaiolo. Então, tamo lá. Tamo lá vendo. Olha lá. Chegamos em casa. Ai, gente. Foi tão gostoso. Ai, eu matei minha vontade, sabe? Tava bem gostoso. E as crianças se comportaram. Mais ou menos. Ai, o Noah não quis comer. Ele simplesmente comeu, tipo assim, a bordinha da pizza. Não quis comer por alguma razão. Não tava afim de comer. Só tomou suco, 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 suco. O Joshua também. O Lívia também. Todo mundo só no suquinho e na massinha da pizza. O Joshua até comeu melhor. Ele comeu bem. Mas foi bonitinho porque o Joshua, ele tá super interessado. Tá numa fase interessada por pizza. E aí, ele fala que ele quer ser pizzaiolo. Ele quer ser... Como é que ele fala? Cozinheiro de pizza. É o que ele fala que ele quer ser. Ele quer ser pizzaiolo. Então, foi bonitinho. Ai, a gente mostrou pra ele fazendo a pizza, sabe? Foi bem gostosinho. Fui explicando pra ele como é que funcionava o forno na lenha. E mostrando pra ele. A moça colocando e tirando a pizza ali do forno na lenha. Aí, ele ficou todo felizinho, assim, de poder ver. E aí, o bom de sair à noite. Que só tem uma vantagem de sair com criança à noite. É a volta que eles voltam dormindo. Aí, você só chega e põe pra dormir. Aí, eu fiquei com a Olivia e o Lincoln com os meninos. Pra colocar eles pra dormir. Já vieram dormir no carro, né? Então, é pegar, botar pijama, aquela coisa, né? E colocar pra dormir. E aí, a Olivia, eu trocando ela. Colocando pijaminha nela. Ela, papá, papá. E apontando pro guarda-roupa. Porque era sapato, né? Ela fala, papá, papá pra tudo. Papato, né? Acho que era sapato. Daí, ela fala, papá. Daí, ela apontando, papá, papá. Falei, filha, não é hora de botar sapato. Porque, ô, menina que gosta de calçar sapato. Essa Olivia, parece que é filha de quem, gente? Eu amo sapato também. E ela... Eu achei tão bonitinha, gente. Um momento tão assim. É hora de dormir, Olivia. Não é hora de calçar o sapato. Escolher roupa. Mas, ela fica engraçada. Daí, ela tá numa fase agora que tá sendo muito fácil de colocar ela pra dormir. Então, assim, toda noite, chegou a hora de dormir. Eu simplesmente pego ela. Coloco ela, assim, dou um beijinho. Põe ela no berço do ananinho, assim. É um paninho, assim. Uma fralda grandona, assim. Dou o paninho, a ananinha, pra ela. E ela vira pra mim e fala, Dau! Assim, acordadinha, Dau! E aí, eu viro e vou embora. Tipo, assim. Toda noite. E aí, como ela veio dormindo no carro, eu tava meio assim. Como que vai ser agora pra ela? Porque ela despertou, né. Então, quem sabe, ela nem vai querer, né. Ela vai ficar querendo ficar acordada. Mas, não. Ela fez a mesma coisa. Dau! E coloquei ela pra dormir e os meninos também. Então, essa é a única vantagem. Que você chega... É muito fácil colocar criança pra dormir. Criança que veio cansada dormindo no carro. Mas, é isso, gente. Amanhã terei um novo dia que irei arrumar meus cabelos. Finalmente. Depois de oito meses, vou cortar as pontas desse cabelo. Só as pontinhas. Não vou tirar comprimento, assim. Vou tirar o mínimo possível. Porque eu tô tentando deixar ele crescer. Mas, eu preciso cortar as pontas e vou mexer na cor. A minha raiz tá bem grande. Porque faz oito meses. E aí, eu quero dar uma retocada na cor. Acho que eu vou mudar um pouquinho o tom, sabe? Aguardem. Cenas para os próximos capítulos. Se vocês me seguem no Instagram, vocês já vão ter visto. Porque eu acho que eu vou ter mostrado por lá já. E se você não me segue no Instagram, segue lá. Tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vlogzinho bem dia a dia mesmo. É bem vida real. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários de vocês. Valorizo cada um deles. Então, deixa o seu comentário aqui. Que é muito importante pra mim. Tá bom? Super beijo. Se você chegou no final desse vídeo e ainda não é inscrito, ó. Dá uma olhada no canal. Sei que muita gente assiste e não é inscrito. E isso me ajuda muito pra continuar esse trabalho aqui. Então, se você puder clicar no botãozinho aqui embaixo. Se inscrever e vai me ajudar muito. Tá bom? Beijos. Tchau. 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 Tchau.